Anote aí na sua agenda, dia 30 de julho, tem Garota e Garoto Praia do Bosque em Barra do Gaças. É um evento espetacular para você que está visitando a Praia Família, que é a Praia do Bosque em Barra do Gaças, que é um grande sucesso esse ano, hein? Muita gente está optando em vir para cá, nós temos outras praias também que estão bastante movimentadas, mas a Praia do Bosque está uma sensação. A Luciene, ela é da empresa Bailu, a empresa que está juntamente com a Prefeitura organizando este evento, que vai ser o Garota e Garoto Praia do Bosque. É um evento que vai ter também para os jovens participarem, para os adultos, muito interessante. A Luciene está aqui para falar dos preparativos, da premiação que vai ser ofertada, e ela falou para mim, Ronaldo, o desafio é trazer aquele glamour dos grandes desfiles do passado. Do outro lado, né? Atravessando para o lado de Aragas, nós temos a Garota Praia já há muito tempo, que é um sucesso, do lado de Aragas, na Praia Quarto Crescente. Agora, nós vamos ter aqui do nosso lado. Aliás, Luciene, eu não sei se já teve na história da Praia do Bosque, esse desfile Garota e Garota Praia no passado já teve. Praia do Bosque, né? Nossa Praia Família. Então, veja bem, nós vamos fazer esse ano um diferencial, porque o que nós precisamos? Nós só pensamos no melhor para atrair família, né? E o desfile é uma coisa que faz parte, é glamour na praia, é passarela iluminada, né? Então, nós estamos aqui para fazer o diferencial, destacar as nossas belezas raras que nós temos aqui na nossa região, né? E eu vou contar com todos vocês aí, ó, para assistir o mega desfile que promete. Esse ano promete estar de volta, né? Na verdade, nós já temos bastante tempo que não tem esse tipo de programação na praia, né? As pessoas vão, curtem praia, bebem, vêm embora e ficam por isso mesmo. E, graças a Deus, a nossa administração fez hoje, fez esse ano um diferencial para que aconteça realmente um festival família, né? Que Barra do Gaça precisava de falar temporada de Barra do Gaça e realmente está sendo feito aqui na nossa cidade, na melhor praia da região, não é isso? Então, veja bem, nós já estamos dando abertura para o desfile de garota a partir de 18 anos, né? Garota e garoto. Em cima de 18 anos, qual vai ser a premiação que vai ser ofertada? Então, nós vamos fazer uma premiação. Nós temos aí alguns patrocinadores aí da cidade que já estão se prontificando, inclusive a Boticário já está chegando junto para estar dando alguma premiação. E a gente está, assim, vendo a questão de fazer uma premiação em dinheiro, né? Eu estou, inclusive, dando abertura aos comerciantes que queiram chegar junto, fazer patrocínio para a gente fazer também a premiação, né? Dos nossos candidatos, os ganhadores, está em aberto também. E eu vou estar também destacando um mega telão de 4 metros por 2 para destacar as empresas de Barra do Gaça, destacar o nosso trabalho e destacar o nosso glamour de passarela. Maravilha. Luciene, passa o seu telefone para quem está acompanhando a entrevista do Araguaia Notícias e de repente quer patrocinar, participar do Garoto e Garota Praia do Bosque para que entre em contato com você. O meu telefone é o 66-992-16-5330. Estou dando abertura a você, comerciante, fazer parte da nossa família Praia do Bosque, nossa Praia Família. Quero parabenizar, então, a Luciene e toda a equipe aqui do Elcio Mendes, da Secretaria de Turismo de Barra do Gaça, ao prefeito Adilson, prefeito em exercício severino, por esse grande evento que vai acontecer no outro final de semana. Anote aí na sua agenda, dia 30 de julho teremos aí o Garoto e Garota Praia do Bosque, um evento para sacudir a Praia Família, a Praia do Bosque.